Por qual salário você aceitaria esse emprego? A soldagem das plataformas de petróleo são uma verdadeira obra de arte da engenharia. Os soldadores são verdadeiros artistas, manipulando suas tochas como pincéis, soldando pedaço por pedaço, e criando uma conexão indestrutível entre as estruturas metálicas. E acredite, não é uma tarefa fácil. Esses caras precisam enfrentar condições adversas, como ventos fortes, chuvas e até mesmo as ondas gigantes do mar Bravil. Mas nada disso é páreo para a habilidade e determinação dos soldadores. A solda é essencial para garantir a integridade das plataformas e a segurança de todos que trabalham nelas. Ela suporta os desafios do ambiente marítimo, garantindo que tudo permaneça firme e forte, mesmo nos momentos mais turbulentos. E você sabe que é um problema.